Se o senhor fosse apostar hoje, é claro que é uma aposta, é uma opinião. Se você fosse me dar um milhão de dólares. É uma percepção, isso. O senhor apostaria no Lula ou no Bolsonaro nesse segundo turno? Eu apostaria no Bolsonaro. Eu apostaria no Bolsonaro. Ele está falando aqui de um profissional confiável, viu, Rafael? É, mas é uma aposta. Não existe critério, não existe metodologia nessa pergunta que eu fiz, não importa se é jornalismo. É, sentindo, é o feeling. E ele foi corajoso, é o feeling. É o feeling, isso é o meu feeling. Você concorda? Sim, Rafael. São seis milhões de votos de diferença, é muita coisa. É muita coisa. Se você pegar todos os votos da Tebit e dos outros lá, não dá os seis milhões. É o que eu estou falando, ele tem que conquistar, ele tem que conseguir essa diferença lá em Minas, em São Paulo e no Rio. No Nordeste não? No Nordeste eu acho que ele pode esquecer. No Nordeste é a minha opinião. Para encerrar, para encerrar o Zéias. Sim, Rafael, eu concordo com ele, essa análise é uma análise muito precisa, que às vezes passa desapercebida da maioria das pessoas. Olha, o que está acontecendo? Minas vai aumentar a quantidade de votos. É o governador que ganhou no primeiro turno com expressiva votação, que não pôde apoiar o Bolsonaro. O deputado federal mais votado. Isso. O deputado federal mais votado do Brasil, que é o Nicolas Ferreira, que não pôde apoiar o Bolsonaro no primeiro turno, agora vai apoiar. Ele declarou apoio hoje. Você vai para São Paulo, o Tarcísio deu uma alavancada extraordinária nessa reta final. Principalmente no interior. Isso. Exatamente. Então é um nome também que vai estar ali trabalhando para o presidente Bolsonaro. Cláudio Castro ganhou a eleição no primeiro turno no Rio de Janeiro e não tinha podido trabalhar com liberdade para o presidente Bolsonaro no primeiro turno. Aí você vem para Goiás. Na minha visão, o governador Caiado também, no primeiro turno, se manteve mais neutro, mais isento. Mas agora, meu amigo, acredito eu, fiquei sabendo inclusive que o governador já foi conversar com o presidente Bolsonaro, acredito eu que o governador Ronaldo Caiado, aqui em Goiás também, que foi eleito no primeiro turno, vai apoiar o presidente Bolsonaro. A tendência é essa. O Bolsonaro, em uma entrevista coletiva hoje, o programa vai ao ar hoje, ele disse que tem um encontro marcado com o Ronaldo Caiado, que disse também que vai seguir o partido, a União Brasil. Então existe aí essa dúvida, essa expectativa em relação a Goiás. Até porque a Soraya, que declarou neutralidade, não é ninguém na fila do pão no União Brasil. Quem tem moral e voz no União Brasil é primeiro lugar Ronaldo Caiado, depois o Assemi Neto. E o Assemi Neto está numa situação difícil. Então, Ronaldo Caiado, ele continua sendo o grande expoente do União Brasil e vai ter muita influência. Reeleito no primeiro turno. Reeleito no primeiro turno. E, aliás, foi o primeiro governador da história de Goiás eleito e reeleito no primeiro turno. Tradicionalmente, a gente sempre teve eleições aqui no Estado com o segundo turno. Principalmente de uma polarização que existia entre MDB e o PSDB. Isso sempre existiu. Infelizmente, não temos tempo para mais nada, já estamos estourados. Oséias Varão, advogado analista político, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Rafael, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, nesse que, na minha visão, é o melhor debate do Centro-Oeste. É o que a gente tem aqui, uma grande audiência, inclusive. Quero agradecer ao Tiller pelo privilégio e oportunidade de debater com ele. Agradecer aos nossos telespectadores e internautas. Estamos sempre à disposição, Rafael. Tiller Belotti, diretor do Instituto Diagnóstico e Pesquisa. Te conheci agora, foi a produção que te chamou, mas te respeito muito e respeito o seu Instituto. E ele foi muito citado por nós, porque acertou. A gente está criticando aqui Folha de São Paulo e IPEC, que erraram de maneira descomunal. Estamos te elogiando porque você acertou e dá para ver que você é um cara sério. Muito obrigado, boa noite e vai voltar mais vezes. Eu que agradeço a vocês dois pelo apoio que vocês me deram aqui, pelos elogios. Agradeço aos telespectadores por terem escutado a gente. E eu queria dar um conselho para vocês, eleitores. Vocês nunca votem no candidato pelas pesquisas. Vocês votem no candidato pelo que vocês acham, pela ideologia que vocês acreditam, pela linha que vocês acreditam. Porque a pesquisa é só um apoio que vocês têm, só uma noção que vocês têm do que está acontecendo. Nem sempre é a verdade.